Que maravilha! E vamos jogar um jogo novo indicado pelo Limas, né? Então vamos ver aí esse maravilhoso jogo aí, chamado Voidtrem. Olha aí! Já começa com um personagem aqui parecendo a gente, né? Ah, tem a ajuda aqui do tutorial, ó. Inspecionar. Olha aí. Olha o Liminha. Fala, Liminha! Agora, hein? Agora! Nossa, deu merda. Nossa. 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 Vamos de submarino. Legal, velho, ó. Legal. 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 Ué, tá. Legal. O trem tá rápido de... Legal, tranquilo, tranquilo. Aí, o Liminha tá... Olha, o Liminha! Sabe, sabe? Aí. Cara, eu gosto de você porque você é muito mais inteligente que o BT, irmão. É, eu tô falando. Eu tava falando, o BT tem que esperar acabar o tutorial. É. Eu já fiz uma mensagem. Eu já fiz uma mensagem. Aí, aí. Eu gosto de tu que você é igual eu no jogo, você também bota uma gordurinha, né? É, já pra deixar elegante, velho. Vambora, vambora! Que good é essa? Vambora. Mais um vez. Entre sorrateiramente, ó. Sorrateiramente. Ué, não... Vê se dá pra lutear aqui na direita. Não dá. É lute, não é coletivo. Aqui, começou a corrida. 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 Quem luteou, luteou. Quem luteou, luteou. Caramba, ele tá lá na frente, Liminha. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Olha, o BT, ó. O BT travou o corretor. Travou. Caralho, velho. Caralho, olha só. O jogo imita a arte, né, Liminha? Olha lá. Na moral, velho. Na moral, vocês vão ficar até quando nessa aí? É impossível dar good? É impossível dar good? Vai ficar lastrando? Travou mesmo. Correu, bindei, botei aqui. Olha aí. Travamos, travamos, travamos a Liminha, BT. Não, não vai, não. Ó, trava o Liminha na escada, BT. Trava o Liminha. Nem pra frente, nem pra trás, né? E agora? E agora? Ué, 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 ué. Olha ali. Vai, vamos, 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 vamos. Ué, 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 velho. Quem fez isso? Ué, caralho, parece um brinquedo da Disney, né? É mesmo, velho. Ué, ué, tem mais um trem? Ué, de quem é aquele trem? Olha lá. Eles conseguem nos ver? Pala fogo neles. Bem, o que é que está lá? Opa, eu acertei. Dei dano. Apareceu aqui. Eu juro vocês. Gal, chega aí. Eu acho que ele tem gordura pra função, velho. Não, é. Olha aí. Pra te ajudar a colocar lá dentro? Opa, olha lá na frente. Lá na frente é tiro. É tiro. É tiro. Olha lá. O HS. Aqui já foi. Ah, eu vou pra... Faz o entra aí, Liminha. Para de peitar. Beleza. Do seu lado, Liminha. Relaxa. Estão falando da gente, ó. Estão falando da gente, ó. Você viu? Eles acharam que estavam conectados a alguém, ó. Aí, ó. De um cientista. Estão achando que a gente é inteligente, velho. Nossa, a vez é que a gente está com o BT aqui, que nem achou esse... Cara, é aquilo, Liminha. É... É... Lurker no CS, Lurker de RPG, e agora Lurker... Gente, eu estou configurando aqui, reclamando do CS, galera. Começa cedo não. Começa cedo não. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos dar a good, meu amigo. Oxi. Oxi. Eu tomei uma mordida, Liminha. Falando, falando. Aqui. Aqui, ó. Dá nele, dá nele, dá nele, dá nele. É tipo tubarão. Dá nele, dá nele. Beleza. Ué. Ó, neblinou. Neblinou, a gente não está... Pô, ficou todo mundo dentro do trem aí, velho. Muito engenheiro, pouco trabalhador, velho. Essa é a vida. Muito cacique, pouco índio. Cal, pode pôr aqui. Muito chefe, pouco peão. Tá bonitinho aqui. Vamos querer aí lutear, rapaziada. Aí, ó, o Liminha. Always-o no trem, o Liminha, velho. Deve estar comendo e rindo da gente. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. O Liminha está comprando ingresso da Taylor Swift. Deixa eu ver se a gente consegue colocar mais um vagão, tá ligado? Se a gente conseguir colocar mais um vagão, aí vai ficar good. Pera aí. Porra, eu botei ali já, Gal. Adicionar vagão. Madeira, eu vou pegar que eu estou botando na função direto. Ué, mas não fala o que que... A gente precisa de uma rodela, velho. Uma mola com uma rodela para fazer mais um... O que que eu faço? Que eu pegue a mola para tu? Quero. Faça aqui agora. Me dá a rodela? Deixa eu ver. A rodela está no baú, só de pegar. Beleza. Comprou, Liminha? Conseguiu? Não, eu fui comprar e me voltou para a fila. Ué. Acabar lá. Ó, bateu, 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 bateu. Está batendo aí, ó. O baú vai... Cadê? Está batendo o quê? Está batendo o quê? Estava batendo o baú depois. Deixa o cientista trabalhar, velho. Faz aí um rolê. Aí estoura o baú, você quer ver se vai trabalhar. Esse último posto que a gente pegou, a anotação dele, ó. Estou nesse último posto que chegou, tinha os caras lá. Ele nem imagina, ó. Ele nem imagina, ó. Está vendo? Isso é amigo. Chegou aqui. Isso é amigo, ó. Os soldados já estavam aqui. Pô, estamos evoluindo, ó. Ó, 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 ó. Vou crescer, hein? Volta pra lascar aí. Ó, 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 ó. Olha o nosso grande trem. Ó, taca aqui, ó. Cadê a barra de metal, garotinho? Você ia me dar? Deve estar no ferro aqui, né? Ah, eu preciso de parafuso, velho. Tem parafuso? Quem pegou a barra de cobre, galera? Vou dar uma confusão isso daí, cara. Quem pegou sem precisar, velho? Aí. Quem pegou a barra de cobre? Isso é lamentável, velho. Eu não fui. Eu não peguei, né? Não peguei nada. Foi o Limas, foi o Limas. Deve ter no seu inventário, BT. Às vezes está dando um lagzinho e bugando o inventário. Clica no... Arrasta no inventário os itens do lugar vazio. Às vezes aparece o cobre, que está bugando. Pode crer. Ah, apareceu. Exatamente. Aí. 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 Isso aí. Você não vai pedir desculpa, tá vendo? Quando isso aconteceu comigo, a primeira coisa que eu fiz foi ver se eu tinha... O legal é pagar um jogo desse, né? Pagando. Vou fazer então a ordem, tá? Gal, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Eu não peguei nada, não. Mas é, mas você está crowdiando. Você está crowdiando. É. Indisponível. Aí fica difícil, meu. Fica bem difícil. Porra. Desculpa, Gal. Fui injusto aqui. Estava sem espaço no inventário. Olha lá. Está vendo? Está vendo? Eu não estava nem mexendo, velho. Mas bota o fio de cobre de novo. Cara, mas são muitos erros seguidos, cara. É uma sequência, velho. Olha lá. O BT, nesse tipo de jogo, ele sempre quer fazer tudo, mas acaba não fazendo nada. Aí ele leu, aí ele leu. Crítica, tipo assim. É muita crítica, velho. Eu lutei, eu ajudo. Quando eu não faço, eu não estou fazendo nada. Sempre tem um animal. Sempre tem um animal. Sementes de planta, BT. Como é que faz semente de planta? Pergunta para esse cara do chat, esse que falou isso aí, que ele vai saber. Pegou a área porque falou a verdade, tá ligado? Não, não adianta nem cobrar, apontuar. Tem que cobrar de quem tem a noção, tá ligado, velho? Não adianta. Ó, vamos fingir que a gente está away, ó. Olha lá, olha lá. Ele está achando, ó. Ele está achando. Olha lá, olha lá. Está vendo? Está vendo? Isso é aprende como evitar o bullying aí, molecada. Hoje em dia aí, que vocês têm dificuldade de evitar o bullying, é assim, velho. Você finge que nem é com você, velho. A pessoa vai tentar zoar. Ah, você, velho, o bullyingador, tudo que ele mais odeia, sabe o que é? A indiferença, velho. Você sabe por que o BT é ruim no CS? Por quê? Eu acabei de ter a certeza ali, minha. Porque no CS não tem loot, velho. A vontade do BT de lootear é muito maior do que o medo dele morrer, velho. E aí, nesse jogo aqui, ele está com pouca vida, ele sai correndo, atirando, indo para frente, tá ligado? Assim, tipo assim, ele quer lootear, velho. Se no CS você matar os caras e tivesse a chance de cair algo raro, meu amigo, velho, o BT é seu maior leão do jogo, velho. Essa frase aí é a frase do BT, velho. A vontade de lootear é muito maior do que o medo de morrer, velho. Eu estava matando os caras e eu olhei o chat do Gal, tem um comentário. Quem fez vai saber aí no chat do Gal. Eu, eu que fiz. Cé louco, o Gal é um aspirador de loot. Pronto. Foi isso, foi o comentário. Cé louco, o Gal é um aspirador de loot. Isso aí ele devia estar falando quando o vagão está andando, velho. Que a eficiência com o vagão andando, a eficiência aqui é treta, velho.